A vítima foi até a delegacia de Paraguaçu conversar com o delegado responsável pelo caso. Comerciante de fama mostrou a nossa equipe as marcas das agressões que sofreu durante o assalto. De graça, eu não reagi. Tomei uma coronhada no cotovelo e tomei um chute, os dois chutam a perna e a barriga. O que eles falavam enquanto agrediam o senhor? Nada, meti o pau. De acordo com a vítima, que com medo preferiu não ser identificada, os bandidos invadiram a pousada que fica em fama e renderam o comerciante que tinha acabado de tomar o café da manhã. Eu levantei, tomei café, voltei para o meu quarto. Quando eu cheguei lá, os dois elementos estavam lá. O que eles fizeram? Um revólver 38, um 32, puseram na minha cabeça, pegaram o dinheiro que eu tinha no bolso, roubaram a caminhonete e o meu telefone celular. Os bandidos então amarraram o comerciante em uma cadeira dentro de um quarto da pousada e em seguida fugiram levando a caminhonete e outros pertences da vítima. Vítima que conseguiu se desvencilhar ali das amarras e acionar a polícia militar, que fez intenso rastreamento e um cerco bloqueio na região de fama. Foi em uma estrada rural entre as cidades de fama e Alfenas que os militares perceberam um carro em atitude suspeita, que ao avistar a viatura da PM, fugiu em alta velocidade. A polícia então seguiu em rastreamento até que eles conseguiram localizar esse veículo abandonado na zona rural de fama. Consegui ligar para a polícia em Alfenas, encontraram a caminhonete na estrada e bateram em cima até pegar. Esta é a terceira vez que a vítima é assaltada, mas já foram mais de 21 invasões na propriedade. Após tantos crimes, o comerciante pretende vender a pousada, pois já não aguenta mais. Eu estou querendo largar do meu negócio. Não dá mais para ficar lá. Está perigoso demais. Tem medo que uma coisa dessa possa acontecer. Morri ontem por um milagre, né? Porque a tua vida fica na ponta do dedo de um rapaz irresponsável. Olha, o senhor me deixou pensativo. Porque é o seguinte, tudo que ele falou aí é real. Ele poderia ter morrido na ponta de um dedo de um irresponsável.